Uma pena da loucura, ninguém mais me segura Fora da sua vida, o jacu E quando alguém me libertar, posso até ser meu saudade Mostra a dor, o coração Mas é uma volta pra mais pra você, mas eu me entrego já Eu quero a felicidade, saber na verdade, quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, quem não mais tem o meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem não mais tem o meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui também Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão, quem não mais tem o meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, quem não mais tem o meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui também É uma volta pra você Eu vou fazer um leilão, quem não mais tem o meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja eu Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você